O meu amor, não esquece de não tremer, bora dançar, ao vivo é bom demais, rasga! O meu amor, não esquece de não tremer, bora dançar, ao vivo é bom demais, rasga! O meu amor, não esquece de não tremer, bora dançar, ao vivo é bom demais, rasga! O meu amor, não esquece de não tremer, bora dançar, ao vivo é bom demais, rasga! O meu amor, não esquece de não tremer, bora dançar, ao vivo é bom demais, rasga! O meu amor, não esquece de não tremer, bora dançar, ao vivo é bom demais, rasga! O meu amor, não esquece de não tremer, bora dançar, ao vivo é bom demais, rasga! O meu amor, não esquece de não tremer, bora dançar, ao vivo é bom demais, rasga! O meu amor, não esquece de não tremer, bora dançar, ao vivo é bom demais, rasga! O meu amor, não esquece de não tremer, bora dançar, ao vivo é bom demais, rasga! O meu amor, não esquece de não tremer, bora dançar, ao vivo é bom demais, rasga! O meu amor, não esquece de não tremer, bora dançar, ao vivo é bom demais, rasga! O meu amor, não esquece de não tremer, bora dançar, ao vivo é bom demais, rasga! O meu amor, não esquece de não tremer, bora dançar, ao vivo é bom demais, rasga! Bora, vambora, vambora balançar Vilmar Ferreira, divulgações, opotência do Tocantins Meu amigo Lui, alô Palito, alô galera legal Meu amigo Lourival, Ney, Dé, Ludin, meu amigo Jair Um abraço pra todos vocês, aquela galera legal que sempre tá aí Marcando presença de Nova Serrana e Cabelinha, curtindo Clemilson Sampaio A casa que vovô morou, o meu pai andou e passou pra mim A casa que vovô morou, o meu pai andou e passou pra mim Mas para arranjar amor novo numa casa velha e é tão ruim Mas para arranjar amor novo numa casa velha e é tão ruim Pensei em me casar com ela, mas a casa velha ela não quis não Pensei em me casar com ela, mas a casa velha ela não quis não Era o que eu mais queria, pois isso doía no meu coração Era o que eu mais queria, pois isso doía no meu coração Troquei a minha casa velha numa casa nova pra casar com ela Troquei a minha casa velha numa casa nova pra casar com ela Aí eu fiz um bom negócio que eu ganhei de volta o coração dela Aí eu fiz um bom negócio que eu ganhei de volta o coração dela A casa que vovô morou, meu pai andou e passou pra mim A casa que vovô morou, meu pai andou e passou pra mim Mas para arranjar amor novo numa casa velha e é tão ruim Mas para arranjar amor novo numa casa velha e é tão ruim Pensei em me casar com ela, mas a casa velha ela não quis não Pensei em me casar com ela, mas a casa velha ela não quis não Era o que eu mais queria, pois isso doía no meu coração Era o que eu mais queria, pois isso doía no meu coração Troquei a minha casa velha numa casa nova pra casar com ela Troquei a minha casa velha numa casa nova pra casar com ela Aí eu fiz um bom negócio que eu ganhei de volta o coração dela Aí eu fiz um bom negócio que eu ganhei de volta o coração dela Filma, verreira, divulgações, oponência, notobregens Pra chamar Clemilson, Sampaio, digita aí 33991197788 É show! Gravação especial pro André, meu primo André e a minha prima e toda a família Abrantes Alô, os meninos de Nova Serrana Vambora, dança, avançada Clemilson, Sampaio, avivô Vambora, vambora, quebra tudo Filma, verreira, divulgações, oponência, notobregens Tudo, tudo, tudo que ela quer eu dou Tudo, tudo, tudo que ela quer eu dou Sou apaixonado e viciado por esse amor Tudo, 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 tudo que ela quer eu dou Sou apaixonado e viciado por esse amor Tudo, 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 tudo que ela quer eu dou Filma, verreira, divulgações, oponência, notobregens Abraço especial Abraço especial, meu amigo, ferinha do forró Tudo, 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 tudo que ela quer eu dou Tudo, 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 tudo que ela quer eu dou Sou apaixonado e viciado por esse amor Tudo, 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 tudo que ela quer eu dou Ao vivo, ao vivo Ao vivo é bom demais Abraço do porta-mala e deixa Clemilson Santanha tocar Filma, verreira, divulgações, oponência, notobregens Eita coração apaixonado Alô Bahia Alô Minas Gerais Alô São Paulo Alô Brasil Alô você de Espírito Santo Um abraço especial a galera de Vila Valério Que curta em Clemilson Santanha E o bar, verreira, divulgações O peço é pra mexer com o coração apaixonado Sucesso do meu grande amigo Mineirinho no forró Com Clemilson Santanha Pra você dançar O meu amor foi embora Me deixando aqui sofrendo Mas eu estou querendo Que ela volte Sinto saudade Sinto saudade das crianças Daquela coisinha bela Sinto saudade dos castigos que ela me dava Pra fazer amor com ela Se ela voltar Se ela voltar Eu paro de beber Se ela voltar Eu paro de fumar Se ela voltar Eu não vou mais no bar Só pra ficar com ela Se ela voltar Eu paro de beber Se ela voltar Se ela voltar Eu vou ficar em casa Pra jogar pingo com ela Meu abraço pra Rosilene e o Silvério do bar Toca Clemilson Santanha E aí meu patrão Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Eita meu amigo Vardo do Bairro Nós também patrão Tudo junto e misturado aí Geraldo Sbar de Chapadinha O meu amor foi embora Me deixando aqui sofrendo Mas eu estou querendo Que ela volte Sinto saudade Sinto saudade das crianças Daquela coisinha bela Sinto saudade dos castigos que ela me dava Pra fazer amor com ela Se ela voltar Eu paro de beber Se ela voltar Eu paro de fumar Se ela voltar Eu não vou mais no bar Só pra ficar com ela Se ela voltar Eu paro de beber Se ela voltar Eu paro de fumar Se ela voltar Eu vou ficar em casa Pra jogar bingo com ela É o CD especial Interpretações É o CD Pros meus amigos Que curtem Clemilson Sampaio Em cada cantinho Desse nosso Brasil Vilmar Ferreira Divulgações Eita que dá vontade De virar dois minutos Toca Clemilson Sampaio E meu patrão Tudo gravado ao vivo Aqui pelo CESA Estúdio De capelinha Pra todo o Brasil Vamos saudando também Pessoal do Pesca e Pag E do Jandir Também em Goiás Eita que lá tem as mocinhas Da cidade também Clemilson Sampaio Pra você dançar As mocinhas da cidade São bonitas e dançam bem As mocinhas da cidade São bonitas e dançam bem Eu dancei uma vez com a moreninha Já fiquei querendo bem Eu dancei uma vez com a moreninha O tecladista Faz um sol aí, menino Puxou o pole, são bonitos Nossa senhora O forrózão agora embalou Clemilson Sampaio Pra você dançar Ao vivo E o sol já vai entrando E a saudade vem atrás E o sol já vai entrando E a saudade vem atrás Fui buscar aquela linda moreninha Que é pra eu viver em paz Fui buscar aquela linda moreninha Que é pra eu viver em paz Alô, zão especial pros meninos do Estrela Estrela do Piedade de Capelinha É a galera do futebol Quem diz que futebol e forra não combina, hein? Aqui é show, papai Eu fui na casa da morena Pedi água pra beber Fui na casa da morena Pedi água pra beber Não é sede, não é nada moreninha Eu vim aqui só pra te ver Não é sede, não é nada moreninha Eu vim aqui só pra te ver Galera famosera Vem dançar Vem chamegar Vem cumprir mil, sou seu pai Ao vivo é bom demais Embora seu pai não queira Que eu me case com você Embora seu pai não queira Que eu me case com você Mas depois de nós casados moreninha Ele vai nos compreender Mas depois de nós casados moreninha Ele vai nos compreender Um abraço especial pra você que toca Clemilson Sampaio aí no seu carro de som Embora seu pai não queira Que eu me case com você Embora seu pai não queira Que eu me case com você Mas depois de nós casados moreninha Ele vai nos compreender Mas depois de nós casados moreninha Ele vai nos compreender Aquela loução especial do Clemilson Sampaio Pra galera do forró do Goiás Clube Pega a menina, dá dois pra lá, dois pra cá Bora dançar Gravação especial, saudade, amigos Clemilson Sampaio ao vivinho pra você Você nega de apaixonar enquanto eu tô apaixonado Eu sou a flor do mamulengo Me apaixonei por uma boneca Nega-se de apaixonar Nega-se de apaixonar Nega-se de apaixonar Que ela nega-se de apaixonar Nega-se de apaixonar Nega-se de apaixonar Nega-se de apaixonar E ela nega Alvin, Alvin, Alvin Já tô com nervo a flor do pranto Ai, ai De desengano vou ter um treco Ah, nega-se de apaixonar Nega-se de apaixonar Nega-se de apaixonar E ela nega E ela nega-se de apaixonar Nega-se de apaixonar Nega-se de apaixonar E ela nega Se no teatro eu não te achar Boneca, juro, vou esfarrapar Não tem sentido viver sem forró Clemilson Sampaio Se no teatro eu não te achar Boneca, juro, vou esfarrapar Não tem sentido viver sem forró Clemilson Sampaio Eu sou a flor do mamulengo Me apaixonei por uma boneca Ah, nega-se de apaixonar Nega-se de apaixonar Nega-se de apaixonar E ela nega E ela nega-se de apaixonar Nega-se de apaixonar Nega-se de apaixonar E ela nega Já tô com nervo a flor do pranto Ai, ai, de desengano vou ter um treco Nega-se de apaixonar, nega-se de apaixonar Nega-se de apaixonar E ela nega, e ela nega-se de apaixonar Nega-se de apaixonar, nega-se de apaixonar E ela nega, se no teatro eu não te achar Boneca, juro, vou esfarrabar Não tem sentido viver sem forró, Clem e o Son Sampaio Se no teatro eu não te achar Boneca, juro, vou esfarrabar Não tem sentido viver sem teu tengo, meu mamulengo Clem e o Son Sampaio Pra você lançar Tchau, tchau! Tchau, tchau! É sucesso do nosso grande amigo Dimas com os teclados Clem e o Son Sampaio comemoração, amigos Bora dançar! Eu saí de capelinha, fui cantar lá na Bahia Encontrei uma coruja namorando uma cutia A cutia me falou que ela tem um namorado Ela roda a noite toda, encontrou foi um viado A coruja respondeu, agora que eu vou falar No ouvido bem baixinho, tecladista vai tocar Eu saí de capelinha, fui cantar lá na Bahia Encontrei uma coruja, encontrei uma coruja Encontrei uma coruja namorando uma cutia A cutia me falou que ela tem um namorado Ela roda a noite toda, encontrou foi um viado A coruja respondeu, agora que eu vou falar No ouvido bem baixinho, tecladista puxa o fole É desse jeito que Clem e o Son Sampaio é doidinho Doidinho pra dançar barró Eu saí de capelinha, fui cantar lá na Bahia Encontrei uma coruja namorando uma cutia A cutia me falou que ela tem um namorado Ela roda a noite toda, encontrou foi um viado A coruja respondeu, agora que eu vou falar No ouvido bem baixinho, tecladista vai tocar Eita que o suor tá até descendo a testa Mas é assim que eu vou, é porra papai Dois pra lá, dois pra cá Com Clem e o Son Sampaio não para de dançar Ei, Ronan, segura meu irmão Pedrinho, alô Pedrinho, alô galera da cabalgada Traz um aí pra nós, hein Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando esquecer, mas o coração não entende Olha eu aqui, fechando esse bar Tentando apagar fogo com querosene Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas A solidão é companheira nesse risca-paca Enquanto o céu volta, eu tô jogado atrás Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Ei, solidão, ei, solidão Enquanto o céu volta, eu tô jogado atrás Maldito sentimento, quem sabe canta o ar Oh, 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 oh A falta de você, cachaça, não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh A falta de você, o álcool não ameniza Oh, 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 oh Vai, vai, bora dançar Chora, chora, teclado Se você quiser levar clima e o som sampaio pra sua festa Digita aí 3399197788 Yeah, show sem preguiça Forró pra galera dançar sem parar Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando um modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando esquecer Mas o coração não entende Olha eu aqui Fechando esse bar Tentando apagar fogo com querosene Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas A solidão é companheira Nesse risco apagar Enquanto o céu volta Eu tô jogado atrás Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Ei, solidão, ei, solidão Enquanto o céu volta Eu tô jogado atrás Bárcio Oh, oh, oh Saudade Oh, oh, oh Quem sabe canta Oh, oh, oh Saudade de você Cachaça não ameniza Oh, oh Vambora apagar Vamos apagar fogo com gasolina Forró do Guaiês Clube Um abraço legal a galera lá de Guaiês Que também curta em Clemilson Sampaio Bora galerinha do forró Clemilson Sampaio ao vivo Pra galera dançar Vou sair da cidade Pra morar no mar Trocar o tchum-tchum Pelo cheiro do gado Minha casa na praia Eu vou botar a venda Meu escritório agora Vai ser na fazenda Usar chapéu, butina, peneira e gibão Trocar o meu piano Por um violão Dançar porro a colato Bebendo cachaça Acordar agarrado Com a vaqueira massa Eu tô comprando é gado Vou vir a fazenda Selar um bom cavalo Entrar na vida de vaqueira Essa minha vida agora E eu não abro mão Eu vou pra vaquejada Eu vou botar é boi no chão Eu tô comprando é gado Vou vir a fazenda Selar um bom cavalo Entrar na vida de vaqueira Essa minha vida agora E eu não abro mão Eu vou pra vaquejada Discutar com o safadão Segura safadão Vou sair da cidade Vou morar no mato Trocar o tchum tchum Pelo cheiro do gado Minha casa na praia Eu vou botar a venda Meu escritório agora Vai ser na fazenda Usar chapéu, butina, peneira e gibão Trocar o meu piano Por um violão Dançar porro a colato Bebendo cachaça Acordar agarrado Com a vaqueira massa Eu tô comprando é gado Vou vir a fazenda Selar um bom cavalo Entrar na vida de vaqueira Essa minha vida agora E eu não abro mão Eu vou pra vaquejada Eu vou botar é boi no chão Eu tô comprando é gado Vou vir a fazenda Selar um bom cavalo Entrar na vida de vaqueira Essa minha vida agora E eu não abro mão Eu vou pra vaquejada Eu vou botar é boi no chão Eu tô comprando é gado Vou vir a fazender, selar um bom cavalo, entrar na vida de vaqueiro Essa minha vida agora, e eu não abro não Eu vou pra vaquejada, disputar com o safadão Puxo o fole e o sanfoneiro doidão Clemilson, sampaio ao vivo, é bom demais Que mulher maravilhosa, ela é linda demais Ei gente, uma princesa, sua beleza satisfaz É rainha do vaqueiro, igual a você não tem Eu vou me apresentar pra ela, e vou chamá-la de meu bem Eu canto nas vaquejadas, porque ela tá tão bem Foi o dom que Deus me deu, de cantar pra você meu bem Ela monta no cavalo, e me convida e vou também É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também É rainha do vaqueiro, me convidou e eu vou também Oh, 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 oh Ei patrão Vem dançar pra Hood Clermilson, sampaio ao vivo A galera da vaquejada Vamos vaquerama Vamos, vamos balançar Vamos, vamos, vamos zuingar Que mulher maravilhosa, ela é linda demais Tem gente uma princesa, sua beleza satisfaz É rainha do vaqueiro, igual a você não tem Vou me apresentar pra ela, e vou chamá-la de meu bem Eu canto nas vaquejadas, porque ela tá também Foi o dom que Deus me deu, de cantar pra você meu bem É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro bom também É rainha do vaqueiro, me convidou e eu vou também És rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro bom também É rainha do vaqueiro, me convidou e eu vou também CSA Estúdio, gravando tudo ao vivo Clemilson Zopaio, pra você dançar Mas eu não tenho carro, não tenho dinheiro Não sou o fazendeiro, não sou o fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara na sala de aula Escrevia na parede, ainda te amo amor Aumenta o volume É paquejado, meu irmão Tá complicado Dorme sem seus abraços, acorda sem você Sonha com teu sorriso e não poder te ver Falar de madrugada na cama vazia Tá complicado Eu fico imaginando por que não dá certo E que a distância impede a gente de estar perto E tudo que eu queria é ter você comigo Já faz dez anos que você saiu Nem me disse adeus e nem se despediu E me trocou por outro amor inventado Mas eu não tenho carro, não tenho dinheiro Não sou o fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara na sala de aula Escrevia na parede, ainda te amo amor Mas eu não tenho carro, não tenho dinheiro Não sou o fazendeiro que você sonhou É Clemilson Zopaio da sala de aula Escrevia na parede, ainda te amo amor Já faz dez anos que você saiu Não me disse adeus e nem se despediu E me trocou por outro amor inventado Mas eu não tenho carro, não tenho dinheiro Não sou o fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara na sala de aula Escrevia na parede, ainda te amo amor Mas eu não tenho carro, não tenho dinheiro Não sou o fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara na sala de aula Escrevia na parede, ainda te amo amor É paixão demais Na pisadinha Clemilson Zopaio chama, chama, chama E chama pra tocar É bom demais abraçar cada amigo que curte Clemilson Zopaio nos quatro cantos do Brasil Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar na tua mão e não poder Te levar pra casa Ficar assim tão perto da tua boca e não poder Um beija lá Se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só amizade Como é que é galerinha linda Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Como é que é, como é que é? Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Nossa senhora E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então só amizade Me esqueça Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo O abraço especial A galera de Santo Antônio do Itambé Cortemple, Wilson, Sampaio Alô, Tabela A turma do Golo Essa é especialmente pra vocês aí no sítio da Marina O abraço especial pra turma da vaquejada Alô, você do paradão Salte o som, meu irmão Alô, garçom Traz uma cerveja aí, meu irmão Se não tiver, pode trazer cachaça mesmo que aqui não tem fresco Lembre o som, Sampaio Bora, vambora balançar Pisa no chinelo Eu prometi não mais te procurar Mas hoje não é meu diário só Achei sua foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que dó Você me tirou do coração Mas eu não te tirei da mente O álcool não apaga A saudade da gente, amor Amor Canta aí Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer E já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer Hoje eu vou beber tanto que eu vou até esquecer seu nome, trem E vem nossa forró Mas eu Queime o som, Sampaio, ao vivo Sabe dançar? Sabe balançar? Então venha pra cá Alô, galera forrozeira Alô, galera forrozeira do Brasil Eu prometi não mais te procurar Mas hoje não é meu diário só Achei sua foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é dó Você me tirou do coração Mas eu não te tirei da mer O álcool não apaga A saudade da gente, amor Assim é bom demais, hein? Amor E já que me ensinou Como é que é? Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer Ao vivo E já que me ensinou a beber E já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer Alô, DJ, segura, segura, DJ Bola especial pra galera de Minas Lovas Alô, meus amigos e amigas de Turmarina Malacacheta Santa Maria do Sul, a Suí Itamarandiba Capelinha Alô, você de toda a região Alô, Verdinhas Alô, Peredinha Alô, galera Cleminho, sou o Sampaio, viu? Pra você dançar Tava na balada Olha só quem chegou É Cleminho, sou o Sampaio E a galera da vaguejada Boga no carro Bora balançar Dança, porra, menino Cleminho, sou o Sampaio, ao vivo Poxa, bola e sabonete Asga Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Dudu me perguntou E aí tu tem coragem E eu olhei pra ele e respondi assim Olha quem tava na balada Com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Dudu me perguntou E aí tu tem coragem E eu olhei pra ele e respondi assim Olha a mamãe que é mamãe, eu mamei põe nos peites Imagine uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu mamei põe no peite Imagine uma novinha gostosinha desse jeito E bicho que peitão, e bicho que bundão E bicho que pernão, meu Deus que mulherão E bicho que peitão, e bicho que bundão E bicho que pernão Rasga! Bota o chapéu, forró pros calvões e pras calvões Que meu sonso vai! Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Dudu me perguntou, e aí tu tem coragem? E eu olhei pra ele e respondi assim Olha que eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Dudu me perguntou, e aí tu tem coragem? E eu olhei pra ele e respondi assim Olha mamãe que é mamãe, eu mamei põe nos peites Imagine uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu mamei põe no peite Imagine uma novinha gostosinha desse jeito E bicho que peitão, e bicho que bundão E bicho que pernão, meu Deus que mulherão E bicho que peitão, e bicho que bundão E bicho que pernão, rasga Não tem preguiça não menino Pega a menina pra dançar Dois pra lá e dois pra cá Chameca, chameca 33-99-19-7788 Clemilson Sampaio é show Alô meu amigo do Geraldo, os bar de Chapadinha Traz uma pinga bem caprichada e passando Alô galera de Angelândia São Benedito e toda a região Vamos lá pra dançar Passando o tempo a gente tá ficando E um coitado nem percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama ele liga Parece que adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Te dei uma chupadinha e você arrepiou No seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas com minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Vai saber o que é trem E vem nessa forró Aumenta o sono, meu amigo Avisa lá que é Clemilson Sampaio Quem é? Quem é? Quem é? Clemilson Sampaio Passando o tempo a gente tá ficando E um coitado nem percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama ele liga Parece que adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Te dei uma chupadinha Quem sabe canta aí que eu quero ver Eu vou deixar você ir embora Mas com minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas com minha marca no baixinho, 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 baixinho Agora o Asga Respeita a CSA Estúdio, meu irmão Gravando o seu sucesso 33 9919 7788 Tô vendo pela rede social Que o casalzinho é bom de foto Ai, ai, ai É cada legendinha apaixonada Vai me enganar e que eu gosto Ai, ai, ai Mas não tá com o cara que na hora H Ele faz direito Deu pra perceber Se agora ele chegou no ponto G E eu já fui vim de A, Z Quem é que faz gostoso? Põe algo no seu fogo E só de lembrar sua cama já tremeu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Assume e você nunca me esqueceu Quem é que faz gostoso? Põe algo no seu fogo E só de lembrar sua cama já tremeu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Assume e você nunca me esqueceu Propaganda Aqui é ao vivo meu irmão É que me o seu sampaio Pra você dançar Pra você balançar Tô vendo pela rede social Que o casalzinho é bom de foto Ai, ai, ai É cada legendinha apaixonada Vai me enganar e que eu gosto Ai, ai, ai Mas não tá com o cara que na hora H Ele faz direito Deu pra perceber Se agora ele chegou no ponto G Se eu já fui e vim de A, Z Quem é que faz gostoso? Põe algo no seu fogo E só de lembrar sua cama já tremeu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Assume e você nunca me esqueceu Quem é que faz gostoso? Põe algo no seu fogo E só de lembrar sua cama já tremeu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Não tem preguiça não, menino Pega a menina pra dançar Dois pra lá e dois pra cá Xameca, xameca Eu nunca me reconheço Tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta E já ligou preocupado É que agora só penso em você Não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero ninguém Mas se você quiser eu quero Dormir de coxinha Nem pisar em festa Deus me livre Mas quem me derá Tira a foto junto e os contatos já era Deus me livre Mas quem me derá E dormir de coxinha Nem pisar em festa Deus me livre Mas quem me derá E tira a foto junto e os contatos já era Deus me livre Mas quem me derá Eu tô com pressa, amor Se você vier O clima e o sol te espera Tô com saudade, amor Se você vier O forroção te espera Sem preguiça Chama a menina pra dançar Meu patrão Vambora, vambora dançar Eu nunca me reconheço Tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta E já ligou preocupado É que agora só penso em você Não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero ninguém Mas se você quiser eu quero Dormir de coxinha Nem pisar em festa Deus me livre Mas quem me derá Tira a foto junto e os contatos já era Deus me livre Mas quem me derá Dormir de coxinha Nem pisar em festa Deus me livre Mas quem me derá Tira a foto junto e os contatos já era Deus me livre Mas quem me derá Eu tô com pressa, amor Se você vier O que é o sol te espera Tô com saudade, amor Se você vier Cavalgada Te espera 33-9919-7788 Clemilson Sampaio é show O que é o sol te espera O que é o sol te espera Eu não sei o porquê, se foi eu sem querer E você se mudou da minha vida, já não sei o que fazer Se era amor ou não, dessa mulher bandida Eu estou apaixonado e louco por você Coração desesperado, sem saber o que fazer Eu estou apaixonado e louco por você Coração desesperado, sem saber o que fazer Você entrou em minha vida e me deixou num beco sem saída Não pense que foi tão fácil, que foi tão simples assim Despedir de minha família, embora de Tocantins Despedir de minha família, embora de Tocantins Está gravado na... Pensa na lavada de swing, que bom hein Aumenta o som aí Segura Oh Fabiana No meu coração Você é tudo pra mim Você foi embora Me deixou na solidão Te amo, te amo, te amo Moleque de padrões A partida é diferente E essa é a composição do nosso parceiro Vilmar Ferreira Divulgações O potenço do Tocantins Olha os moleques chegando aí Esse sim faz a festa Não pense que foi tão fácil, que foi tão simples assim Despedir da minha família, e morar em Tocantins Despedir da minha família, e morar em Tocantins Vê o rio do ano inteiro Vê o rio do ano inteiro Oh Fabiana A dona do meu coração Você é tudo pra mim Você foi embora E me deixou na solidão Te amo, te amo, te amo Eu não sei o porquê Se foi ou sem querer Que você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Pelo rio do Oliveira Eu estou apaixonado E louco por você Coração desesperada Sem saber o que fazer Você entrou em minha vida E me deixou Num beco sem saída Per Forbes Pelo rio do Oliveira Oh paixão E essa é mais uma Verão do Oliveira Mas puxou, Senhor Srta. É paixão demais hein Arrepio meninho Eu estou aqui, na mesa de um bar Tentando te esquecer, tentando superar Mas você não sai da minha mente E o meu coração é independente 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 Eu morava na cidade, montei lá do interior Lá conheci uma morena que o vaqueiro apaixonou Ela é maravilhosa, escabe no cacheado Gosta de vaquejada e também de corregado Usa o chapéu bofino, seu estilo é diferente Gosto de tampa cruzeiro, de tapazinho verde Usa o chapéu bofino, seu estilo é diferente Gosto de tampa cruzeiro, de tapazinho verde Hoje tem vaquejada, hoje tem paredal No churrasco do vaqueiro, é só explicação As minas pidas, meu cavalo alazão Hoje tem vaquejada, lá no centro vaqueirão Alô meu patrão, Dilma, ferreira de educações O morado dos cantinhos Eu já lavei o meu quarto, liguei meu paredal No meu chevete, as minas pira e vai descendo até o chão Já coloquei a cela, meu cavalo alazão Preparei o meu remolte dentro do meu caminhão Já comprei a bebida e convivei Chegando a mulherada, com churrasco do vaqueiro Hoje tem vaquejada Alô meu patrão, alô Vilmar Ferreira É o potência do Tocantins, hein? Esse é o divulgador moral Chama na bota, vaqueiro A galera dos paredões Bota pra coelhão Coloca a cela no meu cavalo E pro meu gibão de couro Com a botinha invocada Pra correr uma boiada De volta para casa Percorrendo o meu caminho Com meu gibão de couro Tudo cheio de isso E no outro dia eu acordo Com o cantar do galo Já seleço o meu cavalo Pra me soltar de meu vinho Manda amanhã